olá pessoal tudo bom com vocês tudo ótimo comigo eu assim como quem está vendo esse vídeo é um aficionado eu amo assim eu sinto muito prazer em viajar algumas colegas minhas já fizeram esse tipo de tatuagem acho que fica muito legal principalmente aqui nessa região onde eu tenho essa minha que são as tatuagens com aquele tema viagem aquela rosa do vento usar o underlust inscrito fica muito bom ficar lindo comenta aí se você gostaria de fazer qual inspiração você achou melhor e é isso aí pessoal brigadão aquele beijo é na o 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